Boa noite, gente. Vamos para mais uma tiragem, que é a linha da Paraíba, que Deus abençoe todos nós. Peço humildemente a minha cigana do ouro, que me dê o dom da evidência, que nenhuma palavra saia da minha boca que não seja verdade, que não seja repetida do coração dela. Ó minha cigana, me mostrais luz, me mostrais o conhecimento e dai paz para aquele que está tão atordoado nos dias de hoje. A pergunta da noite, nos separamos, ele vai voltar? O meu amor vai voltar para mim? Vamos lá. Nessa tiragem a minha cigana pediu para me colocar só três capas, certo? Se ela precisar de mais alguma, tem aqui. Montinho de número um, a moeda de um real. Montinho de número dois, o meu da cigana. Montinho de número três, a moeda de prata. Pause o vídeo. Pense e repense, porque essa resposta é importante para o coração de cada um, né? O meu amor vai voltar para mim? Resposta da tiragem número um, da moeda. Olha, saiu a praça, o caixão. Não é fim não, tá gente? E saiu a casa. Então, aqui quer dizer que vai ter um recomeço e vejo você feliz na sua vida cotidiana com ele. Sim, o seu amor vai voltar para você. Só que você precisa mudar algumas atitudes. Controle mais o seu ciúme. Segure mais aquela sua língua que é afiada. Você mesmo que o expulsa de casa. Você o agride verbalmente, psicologicamente. Isso machuca. Então, mude as suas atitudes. Que seu amor vai voltar para casa sim. Não precisa você correr atrás dele, não. Apenas você mude. Entendeu? Porque essa pessoa te ama. Essa pessoa quer uma estrutura com você. Então, não feche a porta. Abra a porta dessa casa e saiba receber. Agora, mude o seu comportamento. Certo? Tiragem de número 1 respondida. Vamos a tiragem de número 2. O anel da cigana. Olha, quem tirou a tiragem de número 2, a resposta é não. Ele está muito parado, muito pensativo. Está muito confuso e está escolhendo por outro caminho. Certo? Está um relacionamento muito desgastado. Apesar de ainda haver sentimentos, mas foi uma coisa muito machucada. Certo? Muita tristeza. Muita mágoa. Então, não. Ele está pretendendo seguir outro caminho. Certo? Não. Ele não vai voltar para você. Mas lembre-se, sempre tem o livre-arbítrio, né? Aquilo que a gente fala aqui nas cartas não quer dizer que a gente está batendo o martelo. Então, é o seguinte. Ele pode mudar de ideia? Pode. Quem sabe? Ele tem aqui os dois caminhos para seguir. Só que ele está muito magoado. Certo? Ele está muito triste com você. E pretende tomar um caminho. Pretende tomar outro caminho. A decisão mais é do Deus Pai Todo-Poderoso. Certo? Mas aqui nas cartas ele diz que não. Resposta, uma pergunta respondida. Vamos a... Eu vejo um relacionamento que perde muita energia, que foi um relacionamento que a gente tem que ter um relacionamento rompido, por traição. Existe uma terceira pessoa. Uma terceira pessoa que ele está fascinado por ela. Desculpa, eu sei que isso dói, eu sei que isso machuca. Mas o relacionamento de você está muito desgastado, muito destruído. Certo? E ele realmente pensa em ficar com essa terceira pessoa. Certo? Porque essa mulher aqui está fazendo a cabeça dele. Aquilo que você não oferecia de bom gosto, ela está fazendo de tudo para segurar essa pessoa. Certo? Houve traição, esse relacionamento. Um relacionamento muito desgastado, infelizmente. Mas aqui eu vejo o fim desse relacionamento. Ele está pensando realmente em assumir outra pessoa na vida dele. Desculpa aí para quem tirou o número 3. Eu sei que tem coisas que dói. Às vezes você quer ouvir umas palavras e às vezes a gente não diz. Mas infelizmente eu não posso mentir e dizer aquilo que a cigana está mandando dizer. Ela está me mandando falar. Eu só estou repetindo as palavras delas. E eu não posso trocar as palavras dela. Então, antes de qualquer coisa, sempre pense, reflita, escolha o montinho que o seu coração mais deseja para você obter a resposta concreta da sua pergunta. Uma boa noite para vocês.